Olá, esse é o Enem Oficina em um minuto. Estratégias para uma boa redação na prova do Enem. Quem dá essas dicas para a gente é o professor Maurício. Professor, é com você. Oi, eu sou o Maurício, professor de redação da Oficina do Estudante e quero ajudar você a realizar uma redação inesquecível neste nosso Enem 2020. Lembre-se, ao chegar à prova, veja o tema da redação no primeiro momento. Deixe aquele tema decantar na sua cabeça. Comece a procurar as questões mais fáceis para serem resolvidas num primeiro momento. Provavelmente você encontrará referências diferentes àquele mesmo assunto. Na hora de definir a tese, lembre-se que no Enem a tese sempre está relacionada às causas. Então pense no tema e pergunte a você mesmo, por que eu estou discutindo isso? Qual a importância dessa discussão? Isso vai ajudar, inclusive, você a desenvolver melhor a proposta de intervenção necessária no final. Afinal, são essas ideias da proposta de intervenção que podem contribuir para a diminuição daquele problema identificado no tema. Bom trabalho, a gente se vê, estou esperando mil proficinas do estudante esse ano, tá bom? Então, vamos lá.